o salve-salve rapaziada eu sou o meu irmão e bem-vindo a mais um vídeo rapaziada mano hoje mano vou trazer um vídeo aqui pra vocês rapaziada muito legal beleza mano que é o que rapaziada hoje mano vi mano deixa eu falar uma bagulha pra vocês rapaziada esses dois dias sem passar vídeo rapaziada porque eu adorci tá ligado mano adorci da gripe mano e não consegui levantar nem da cama rapaziada então mano hoje tô aqui na casa do meu avô consegui vir aqui mano e tô gravando vídeo pra vocês rapaziada que é o que mano vou comprar uma bike nova né rapaziada na verdade rapaziada mano pode tá praticamente comprada tá ligado rapaziada porque mano é já tá quase bem desenrolado o processo tá ligado então mano quem foi esperto aí já sabe qual é a bike e foi esperto por ter um risco de bike aí atrás e quem foi esperto já vai saber quem já assistiu o vídeo já vai saber qual é a bike tá ligado rapaziada quem foi esperto já vai saber mano eu comprei ela rapaziada mano na minha opinião particularmente particularmente tá ligado mano é uma bike muito massa rapaziada tipo muito leve pra pirar mano pra dar grau é massa demais mano é muito leve pra dar grau rapaziada pra puxar é muito tipo não quebram assim mano ela tem muita estabilidade tá ligado não derrapa nada tem muita estabilidade não quebram assim e pra controlar ela também no ar é muito fácil rapaziada então mano falta ajeitar o freio dela se eu comprar mesmo tá ligado se eu comprar mesmo e ajeitar o freio dela esquece mano esquece só vai ser vai ser grau tá ligado de personalizar tudo também esquece então rapaziada não vou revelar a bike pra vocês agora tá ligado que tá no meu pensamento de comprar tá ligado o bagulho de de 100% da possibilidade de eu comprar bike 95 tá concluído tá ligado 95 tá concluído tá concluída e talvez eu comprei ela mano vocês tão vendo quando eu falo meu tempo sei lá meio tá ligado ela está entupido mano aí eu tenho que falar assim rapaziada então mano já vai deixando seu like e se inscreve aqui no canal e ative o sininho também é pra receber todas as notificações as notificações tá beleza porque tá saindo um vídeo todo dia às 11 horas da manhã enquanto eu não tô doente né rapaziada então mano é bora ver se a gente começa a bike e faz um projeto top nela é já vou logo pelo que eu vi lá nela eu já vou logo botar o guidão tá ligado eu vou logo é é deixa eu botar os pressinhos na manete atrás lá no parafuso daqueles pressinhos atrás pedaleira é vou caçar o macaco pra colocar também né E é isso rapaziada vai ser muita coisa top mas muita coisa de top que eu vou fazer naquela bike que a gente tem os freios também vai ser muita coisa mas eu vou fazer dela rapaziada mano eu vou dar um spoiler aqui um spoiler é aro 26 beleza rapaziada aro 26 mano mano eu tô querendo trocar de bike só porque rapaziada essa aqui minha mano já era tá ligado essa minha aí tipo acabou mano não dá mais pra mim tá ligado já tô grano aí mano eu tenho que comprar outra tá ligado e é essa que eu vou comprar mano eu vou dar mais de spoiler nenhuma que não vocês se vocês quiserem eu posso estar sorteando essa outra que eu só conserto ela como eu coloco outra cama de ar e esquece rapaziada tá tudo novo mano freio, manep, pneu tá de boa tá ligado eu vou dar mais do camara de ar se eu comprar né se eu for sentar pra vocês e é isso rapaziada mano então é isso rapaziada eu vou comprar uma bike nova beleza mano pra vocês ficarem informados vocês talvez não tá ouvindo de muita alegria mas não tô muito animado que nem nos outros vídeos porque eu tô doente né rapaziada como eu falei pra vocês então mano é isso rapaziada me deixaram no instagram que é da 1.2 gs tamo junto valeu e fui e fui e e e e e e e e eu e e e Tchau, tchau.